É bengala isso. É bengala? Sim. Ok. Este aqui? Também. Posso pegar? Não. Se eu pegar, o que vai acontecer? Nós morrer. Se eu pegar, vou morrer? Sim. Sim. Posso? Na sede do posto administrativo de Ancumpe, encontramos estes homens, como podem ver, que estão catanas e têm alguns instrumentos tradicionais. São os famosos na Parama. A televisão de Moçambique é por aqui no distrito de Namuno, que estes homens ajudam a defender as comunidades dos ataques terroristas. Há indicações que eles estão tradicionalmente vacinados. Vamos conversar com um deles. É uma vacina? Sim. Se eu aparecer com... Isto também é marca de vacina? Sim. Se eu aparecer com arma grande aqui, não vou te matar? Não vai me matar. Nada? Sim. O que vai acontecer com a arma? Não vai disparar. O que é? Vocês já apanharam Al-Shabaab aqui em Namuno? Ainda. Eles juntam-se à força local, à polícia da República de Moçambique, neste esforço conjunto de combate ao terrorismo aqui em Namuno. Vocês costumam coordenar com a polícia? Nenau Anana. Havia pessoas que violavam os princípios da Parama. Existiam quase em alguns sítios impostos de controle. E nós, quando nos apercebemos, estabelharmos o assunto. Estes homens que vemos nas imagens acabavam de ser vacinados no interior de Namuno. Impõem-se o controle dos na Parama, porque o movimento ganha muita força em alguns distritos de Cabo Delgado. Funcionam-se na Parama? Ou em mito? Tem algum impacto? Eu acho que houve um impacto quando houve essa agitação. Eles estiveram em frente, mas em pouco tempo a situação... Entraram em ação os na Parama? Entraram em ação e em pouco tempo normalizou-se. Dizem que estão preparados tradicionalmente. Brito Sivan, Sérgio Mundial, Televisão de Moçambique, Namuno.